Segundo bloco começando neste minuto. E agora eu vou mostrar pra vocês as novidades que o cardápio do Antônio Bar e Restaurante tem a oferecer nesse período de Páscoa. Muita coisa bacana. E eu tenho um convidado especial. Indico. Pois é, estamos aqui no coração da pilinca e mostramos pra vocês o que traz o nosso parceiro Antônio Bar e Restaurante com mais um cardápio super diferenciado. Fazendo juiz ao nome, né? Um dos melhores restaurantes na nossa região. E aqui em Campos, vencedor do Festival Gastronômico 2016 com o prato Salmão dos Deuses, que hoje faz parte, inclusive, fixo do cardápio do Antônio. Aqui ao meu lado, minha pretinha gostosa. Beijo. E aí, Gatona, tudo bem? Tudo bem. Melhor agora com você, né? Pois é, meu amor. Mas eu não vim sozinho, eu nunca vim sozinho. Eu sempre trago boas companhias, boas energias. E hoje trouxe em especial alguém muito especial. Pra mim, de fato, e acho que pra muita gente em Campos, aqui ao meu lado, o Padre Gilson Mota, diretor do Colégio Eucarístico. Padre, eu sei que o senhor é um homem que gosta de comer bem, uma pessoa que viaja o mundo todo e sabe, de fato, o sabor. Quando tem qualidade, o senhor conhece pelo paladar. É, a gente aprecia aquilo que é bom, né? Claro. Os maiores prazeres da vida, né, Padre Gil? Então, obrigado aí pelo convite. Aí é você, preta, né, com essa intimidade já. Pretinha, né? Com o termo carinhoso, né? E também você, Fábio, parabenizar a direção do restaurante Antônio e pela organização, pela... Esse serviço maravilhoso que sempre temos aqui. Verdade, Padre Gilson. E, geralmente, as pessoas, os pratos são vendidos por fotos. Aqui não. De fato, o senhor está vendo claramente aqui que os pratos são bem servidos, de fato. É algo real, né? Real. Né, Mero? Aquela coisa virtual que a gente tem acostumado a ver naquelas telas, né? E aquele colorido, aquela iluminação, aquele efeito, né? E aqui é a realidade. Então, a gente aprecia também com os olhos, antes com o... Eu gosto de ressaltar sempre isso, porque eu mostro o que é servido, de fato, no cardápio. A gente tem compromisso, primeiro com os nossos clientes, depois com a gente mesmo, porque a gente se cobra demais. Então, visualmente, o que o cliente, o que você, telespectador, desse programa tão maravilhoso, com uma audiência tão ampla, vê na tela... Obrigado. É a realidade mesmo. Você chega aqui, a qualidade a gente mantém, o serviço de atendimento da nossa equipe, porque não sou eu, não é o Fábio, não é? Eu já falei que a gente trabalha com sincronismo, é como eu faço com o Eucarístico. No meu Eucarístico... Estava conversando com o Romeuzinho Lota aí. O Romeu está aqui comigo, aqui, ó. Olha aí, Romeuzinho. Dá um oi pela galera. Galera já viu você semana passada. Pois é. O Romeu é sócio do programa. É meu repórter. O Romeu é igual pro Umbril pra mim. Tem mil e contabilidades, tá? A pessoa que faz arte pra mim. Então, ele é tranquilo. O Romeu está falando comigo que já vem jantar aqui várias vezes, já veio jantar, já veio almoçar aqui várias vezes. E, de fato, a quantidade que vem na guarnição é realmente satisfatória pra pessoa. Satisfatória. Tem que ser. Temos pratos individuais pra uma pessoa e temos pratos pra duas pessoas. Quando você vem pra comer, você realmente come bem. Você come bem servido e come com qualidade. É, o melhor de tudo isso, Padre Jesus, comer com um peixe fresco. A gente tá vendo aqui, ó. O salmão dos deuses, como eu disse. O salmão dos deuses é um... Um isoto de damasco com palmito. Um salmão. Olha o brilho do salmão. A coloração do salmão. Não, fresquinho, fresquinho. A gente sabe como o salmão tá fresco, gente, ó. Quando a gente abre ele aqui, ó. Olha lá a coloração rosada dele, ó. Rosada. É isso aí. Você me ensinou, viu? Com toda a qualidade. Você aprendeu direitinho, gente. Ele é demais. E é a família, Antônio, pronta pra servir a sua família. Então fala aqui pra mim, ô Cândido. Só o que que o Padre Jesus vai apreciar. O campeão. Bom, o campeão. Risoto de damasco com palmito. Que campos inteira, a nossa clientela toda conhece. Risoto de palmito com damasco. Molho de açafrão com lâminas de amêndoas. E uma aposta belíssima de salmão grelhado. É um prato individual, né? É um prato executivo. Que entrou no nosso cardápio, porque pediu... Foi campeão de venda. Quantos pratos vendidos, Antônio? Mais de 1.200 pratos, graças a você, cliente. Mais de 1.200 pratos. Aí, Marcelão. Por favor, coloca a palma pra Marcelo. Isso. Beijo. Pra você e toda a família. Antônio, Grupo Sagres, que Sagretos é o mexicano. E aqui o Antônio. Viu, Padre Gilson? O naipe do prato. Não é o que eu falei com o senhor em off antes pro WhatsApp? Não tem como não ser bom, né? Com esses ingredientes maravilhosos, já conhecemos, misturados. Pois é, essa alquimia, né? Alquimia de sabor. Perfumado. O prato que me é gostoso, ele é perfumado. O aroma. Quando ele chegou à mesa aqui, a gente logo... Não tem aquela musiquinha daquela antiga. Luizão! Chega mais aí, irmãozão. Aqui, Cândida. Uma carta de vinhos incrível. Nacionais e importados. O Padre Gilson tá apreciando uma tacinha comigo aqui também. Aqui, maior de 18 anos, claro, e bebida não combina com direção. Vem pra cá. Vem de Uber, vem de taxa, ok? Temos a combinação perfeita pro prato que você escolher. Seja o vinho tinto que o Padre Gilson tá degustando, nós estamos degustando, quanto vinho branco, vinhos de várias nacionalidades. Pois é, a gente tá... Uma carta vasta e ampla de vinho, esperando por você aqui na nossa Semana Santa, inclusive. E o melhor custo-benefício, vamos falar. Porque a gente, quando vem pra cá, geralmente as pessoas, alguns restaurantes cobram rótulos. Aqui não cobramos rótulos. Cobram rótulos e sofisticação. E não se pode cobrar por rótulo e sofisticação. É um dever nosso trabalhar com sofisticação, com qualidade e com preço. Boa! Uma acessibilidade pro meu bolso, pro seu bolso, pro bolso de todo mundo. Porque a gente tá numa crise, mas a gente tá criando em cima dessa crise, graças a Deus. Não, não, aqui, pro Medro, nadada pra fora. E hoje, por si só, essa casa sem, que sempre já foi abençoada, tá mais abençoada ainda. É verdade, é verdade, pro Padre Gilson. Padre Gilson, vai rolar uma música. Obrigado, Luizão. Daqui a pouco eu vou estar provando o bacalhau, Padre Gilson também. Aqui, eu sou filho de cego, não posso ver nada. Não, pra quem aqui? Só um pouquinho do risoto puro, tá? Padre Gilson não resistir e deixar o senhor comer sozinho, tá? Infelizmente. Gente, vocês não têm noção. Aí, Luizão, valeu. Bota um pouquinho das nôminas aqui pra mim, por favor. Olha só. Solta a música aí agora. Ligue pra cá. Siga a gente. E tenho certeza que vocês vão ficar bem servidos, com toda certeza. Vamos lá? Nosso primeiro é dar, Padre Gilson. Fui, tá, Candoca. Desacelera. Solta o quê? Os lobos, a batida inteira, porque tá maravilhoso. Espetacular. Sou suspeito. Além desse, o pessoal vem aqui procurar, a Cândida falou assim, Fábio, a gente mostra o prato do seu programa e todo mundo no rastro, no outro dia. E todo mundo no rastro. Aquele prato que apareceu no programa de Fábio, manda ele pra mim, o salmão dos deuses, maravilhoso. Pois é, tá aqui. E a gente manda. E tem a caldeirada que vocês veem, pedem sempre aqui pra Cândida, tá? Sempre pede, gente, fã, pode pedir também caldeirada de frutos do Marque. Maravilhoso. Em breve eu vou trazer para o Gilson, pra gente, enfim, apreciar, sabe? E aí, Padre, o senhor que tem um paladar bem apurado, como disse? Muito agradável, se duvidou, algo saboroso, né? Harmonizam os sabores, né? Com certeza, né? Algo que faz aqui a diferença, porque sabe compor os ingredientes, seja a sabedoria, a qualidade, né? Então, é bem acentuado. Coloca a pausa agora, coloca. Recebi o elogio de Padre Gilson e agora a pessoa que aprecia bem pra caramba. Olha, gente, olha isso aqui, olha. Eu tô toda arrepiada. Arrepiou, Cândoga, arrepiou. Porque ele tem uma formação de opinião muito boa. Se não tivesse realmente bom, olha, eu tenho certeza. Se não tivesse bom, eu não chamaria, porque eu conheço há mais de uma década, e eu sei, eu sei do caráter, e sei que ele fala a verdade. Se tivesse bom, eu juro que se tivesse ruim, ele falaria isso primeiro. Eu tenho certeza. Então, mesmo, é um programa, sabe por que é muito bom estar aqui? Porque é um programa que passa muita verdade. Tanto da parte do apresentador, que é esse homem lindo que tá do meu lado, quanto de mim, que sou responsável por estar fazendo acontecer as coisas. A gente tem que ter compromisso, falar a verdade, ter responsabilidade com o meu cliente. Meu cliente que vem pra cá, ele sabe que é assim. Eu sou muito grata, Marcelo, por me dar liberdade de trabalhar dessa forma. Então... É por isso que vocês trabalham com uma equipe que produzem com qualidade. Isso. E hoje, em especial, tendo o Padre Gilson pra falar ao vivo com vocês, entendeu? Entende? Sabe tudo. Sabe. Pois é. Ó, Padre Gilson, vai ter uma mágica aí agora. Vai voar uma nave na tela do pessoal lá, e a gente vai trocar de prato. Nós vamos experimentar o quê, Cândida? Explica pro pessoal o que seria essa maravilha. Eu tô ouvindo um vinagrete aqui em cima, mas é bom. O Padre Gilson já fez o sinal que chegou. Ele falou, Fábio, que delícia isso aqui. Vamos falar desse prato que faz parte do nosso cardápio. É a Menina dos Olhos pra Semana Santa, que estamos, né, aguardando aí. Mas faz parte do cardápio sempre, né? Sempre. É um bacalhau lombo. Lombo de bacalhau, carne maciça. Não é simplesmente um bacalhau. É um lombo de bacalhau pra duas pessoas, super bem servido. Ele leva um vinagrete de cebolas especiais, cebola roxa, cebola branca, azeite extra virgem, com uma acidez baixíssima, que um bom bacalhau merece. Azeitonas portuguesas, pretas e verdes. Muito, isso tudo muito bem regado no azeite. Feito apenas no azeite. Uma batata especial ao murro. O murro é uma batata inglesa, né? É uma batata inglesa, uma batata HBT, uma batata de qualidade, que não é qualquer batata que pode nascer. Não pode, até porque um bacalhau de mestre desse tem que ser servido à altura, né? É o complemento da obra. Qualidade da batata excepcional. Mais um arrozinho branco que não interfere no sabor, né? Não, que não interfere. É um coringão, né? É um coringão. Porque o bacalhau, ele pede, ele é um prato especialmente sofisticado, mas... Clássico. Que ao mesmo tempo é um clássico. De fato, de fato. Vamos para. Vamos para a Tis de Oso. Luizão, chega mais aqui, mostra para a galera de casa e você vai ligando para cá agora e reservando a sua mesa. Antônio, bar e restaurante. Aqui, estou fazendo um monte de joinha, assim. Para você dar like aí no vídeo agora, curte e compartilha. Está bom demais. Solta aqui agora. Todos os tiros. Todos os tiros. Vai, vai. Mete pau, mete pau. Mete pau na tela aí. Todos os tiros, gente. Vocês não têm noção de como está isso aqui. Fora do normal. Extraordinário. Extraordinário. Para o Gil, sei que você está no silêncio aí. Não. Eu acho que você está. Esse bacalhau só em Portugal. Estou lembrando que há uns três anos. Passei uma temporada na região de Évora, a cidade mais conhecida. Mas tem uma cidadezinha, o nome até é estranho, chama Redondo, perto de Évora. E tem uma amiga que tem um restaurante lá. Rosa, tem amizade com o padre José Augusto, que é de Campos. Trabalhou lá perto de Évora durante dez anos. Eu fui algumas vezes em Portugal. Aí bacalhau igual esse, só em Portugal. Olha que responsabilidade que o Padre Gil, você fala aqui agora. Que reconhecimento, hein? Não, eu agradeço porque bacalhau é uma coisa, muito gente, é uma coisa para você se deliciar. E o negócio é o seguinte, o Cândido, não sei se você concorda, Padre Gil, na medida certa. Na medida certa. Vamos experimentar as pizzas agora. Segura aí, Andinho. Coloca aqui agora, Andoca. Muitas palmas, palmas para essa pizza maravilhosa, Andinho, por favor. Aqui, deixa eu falar uma coisa para você depois, eu vou saber o heredito, o Padre Gil está ali. Não para de rebolar o queixo, não. O Padre Gil está rebolando o queixo ali com força. O serviço de delivery hoje do Antônio tem feito todo o diferencial, não? Todo o diferencial. Estamos com o delivery, apostos para você, bombando. Os telefones estão assim, prontos para receber a sua ligação, o seu pedido está na telinha aí, né? Com certeza. E uma pizza bem recheada, artesanalmente, visualmente bonita, pronta para chegar na sua casa quentinha. Só na televisão, ela está gostosa demais mesmo, muito boa. Padre Gil, se você gosta de uma boa pizza, acho que todo brasileiro, apesar de nós sermos brasileiros, mas acho que todos nós apreciamos uma boa massa, não? É, com certeza. Como eu falava aqui internamente com você, geralmente eu acho que o catupiry, às vezes eu evito, nos outros lugares, porque eu acho que é um pouco joativo. E essa está no ponto, assim, daquele queijo enjoativo, entendeu? Eu achei assim... É de qualidade. Catupiry de qualidade, não vamos, né, fazer essa coisa de enganar o cliente. O catupiry, ele tem que ser de qualidade, na medida certa, porque tudo demais fica enjoado, ativo e a gente coloca na medida. É o que o Padre Gil falou, Cândida, que está na medida certa, não está demais, não está um pouco... Não está macia, massa. Uma massa levíssima, que você come duas, três fatias sem... Não, deliciosa. Sem, né, te incomodar. Pizza muito boa. É verdade, é a pizza do Antônio, tá? Padre Gil, eu vou convidar vocês de casa para virem conferir de pertinho o que eu mostrei aqui agora na TV. Trouxe o Padre Gil para assinar embaixo do que eu estou falando aqui, porque eu sei que o Padre Gil é uma pessoa que gosta de comer coisas com qualidade. Eu frequento a casa do Padre Gil, sei como ele gosta de comer bem. Sei até a forma com que ele recebe pais de alunos dentro da escola que também oferece produtos de qualidade para as pessoas apreciarem um café na sala dele. E meus parceiros andam juntos, e o que eu gosto mais de fazer é unir todos que estão ao meu lado. Antônio e Eucarístico, a minhação perfeita. Vem no Antônio, visita o Padre Gil, sei lá no Eucarístico, visita a instituição que, para mim, é número um da cidade. Zé, 76 anos, não é à toa que está aí fazendo todo o diferencial. Parabéns, a escola completou no mês de março, 76 anos, fazendo todo o diferencial para a nossa região. 76 anos, parabéns por manter o mesmo ensino de qualidade. Vamos contar um músico de parabéns aí agora? Solta aí, pessoal. Aê, muito bem, Andinho. Parabéns, Padre Gil, estar também à frente. Porque eu acho que para uma equipe, como é o Antônio, em casos diferentes, também acho que acontece no Eucarístico. Todo mundo é um contexto, todos somos um grupo, todos nós formamos um grupo, certo? E eu acho que isso é o resultado final. É, com certeza. Vai desde o atendimento, como havíamos conversado no início aqui, né? E a qualidade, que acho que é obrigação. Eu acho que a qualidade seria diferença, né? Embora é um ambiente tão diferente que gastronômico, a educação, nós temos que zelar pela qualidade sempre. O atendimento, fazer o diferencial, esse aconchego humano da acolhida, isso tão carente da nossa sociedade de hoje, né? Voltarei aqui mais vezes, sempre estou aqui mais nos bastidores, frequentando aqui a casa. E até antes era outro nome. Então, a gente agradece, assim, a acolhida, parabenizando por você também nessa organização, na sua direção. Pessoas muito meigas, carinhosas também, que fazem a diferença. E toda a sua equipe, né? Que aqui trabalha. E a gente deseja uma feliz e santa páscoa. Tão perto da Semana Santa, nós apreciamos esse bacalhau maravilhoso, esse salmão, que são os pratos sugeridos, né? Para esse período da Semana Santa. E nós desejamos a todos, aqui os clientes, de modo particular, vocês da direção, uma feliz e santa páscoa, né? Que Jesus, ressuscitado, venha abençoar, que todos nós possamos ressurgir para uma vida nova. Isso aí, e olha que maravilha, que coisa boa de estarmos presenciando essa união fantástica do Eucarístico com o Antônio. Por favor, agora só falta você com essa inteligência, com esse carisma, fala da nossa programação que está vasta aí, gente. Pois é, pessoal, se vocês não sabem, aqui está abrindo todos os domingos com uma tarde temática, com um almoço maravilhoso, onde temos feijoada, cozidos, temos também a culinária englobando todos os tipos de frutos do mar. A partir de meio-dia você pode reservar agora, e durante a semana também tem. Durante a semana estamos abertos aqui, esperando você, com compromisso de qualidade, respeito, e a nossa família trabalhando para a sua família. Temos a quinta dobradinha de chope, dois chopes por R$ 7,50. Almoço aos domingos R$ 34,90. Andinho, coloca aí, né? A vontade. A vontade, você passa a tarde com música. Não tem balança. Não tem não, você come e volta, come e volta, e fica aqui a tarde toda comigo, com o Antônio e com todos os funcionários. Obrigado, tá, meu irmão? Obrigada a você. Beijo. Muito grande. Eu gosto muito de ter vocês comigo. Eu também, parceiro, obrigada. Obrigado, meu amor. Padre Gilson, muito obrigado por tudo estar sempre, tá? Que Deus abençoe você, a família Eucarístico, e estejamos sempre caminhando juntos. Amém. Com certeza. Parabéns. Foi muito feliz aqui estar com vocês, esse período, essa noite aqui maravilhosa, e pedindo a Deus, nosso Senhor, que nos abençoe, que possamos ter outras oportunidades de estarmos juntos. Com certeza teremos várias, porque o baile e o restaurante é aqui que a gente se encontra, onde é um lugar que educa para a vida. Parceria boa, tá na tela pra você. Já que estamos falando em gastronomia, vamos falar de patriota comida urbana. Durante uma hora você tem direito ao estacionamento gratuito, logo ali ao lado do restaurante. Dois andares com ambiente climatizado. E a minha dica pra vocês que passem lá, façam o cartão Fidelidade, que vocês vão ter benefícios especiais. Ainda por cima, provem um japonês que sai na hora do almoço. Nosso atendimento é de segunda a sexta, sempre a partir de 11 horas da manhã até as 15h30. Final de semana a gente estende um pouco mais. Um japonês maravilhoso com temakis, sushis, sashimis maravilhosos, que vocês vão gostar demais. É patriota comida urbana, sempre oferecendo um almoço especial pra vocês, beleza? Tô voltando pro próximo bloco com muita coisa boa. Não sai daí. Tô voltando pro próximo bloco com muita coisa boa.